E aí galera, beleza? E vazou a nova boxe do Derby Day Classic Espanha. Está programada para chegar neste domingo, dia 12 de março de 2023, às 11 da noite, para quem está na América do Sul e América do Norte. Já no Japão vai chegar dia 13 de março de 2023. E está aí, depois de muitos pedidos, a Konami resolveu soltar uma das boxe mais desejadas do jogo. Boxe do Derby Day Classic Espanha com Barça vs Real. Olha a confusão! Vamos aqui dar uma analisada na boxe. A boxe está apelona, porque de um lado temos o Benzema, que deve pegar na casa de um 100 a 99 de over. Sabe fazer gols. E também temos o grande Lewandowski pelo Barça, apelação total, que deve pegar um 100 de over também. De MLG temos aqui o Valverde, que joga muito, apelação total. O goleirão do Barça, Der Stenger, dos melhores goleiros do jogo. E pelo Real temos o Rudiger, zagueiro insano. Eu adoro esse Rudiger, um dos mais apelões do jogo também. Ele é o destruidor de jogada. E me parece que ele vai estar com uma gameplay bem diferente, pessoal. É um jogador para ficar de olho. Esse Rudiger, muito, muito bom. Temos também um brasileiro Rodrigo, que vai pegar na casa de 97 a 98. Jogador ponta direita. Muito bom. Temos um outro brasileiro, que é o Araújo, zagueiro insano. E para fechar a box, temos o Ansu Fati. Essa é a box que vai chegar neste domingo, 11 da noite. A box está top, viu? Box top. Gostei. E aí, mitos? Vão girar nessa box? Quem você deseja tirar? Deixa aí nos comentários do YouTube. Quem tu deseja tirar na box do Derby Day Classic, que chega neste domingo, às 11 da noite. Está aí confirmado, box insana. Deixa teu like, compartilha o vídeo. E um grande abraço. Domingo promete com a box do Derby Day Classic Espanha. Barça versus Real Madrid. Barça versus Real Madrid. Barça versus Real Madrid. Barça versus Real Madrid. Barça versus Real Madrid.